A Bíblia Sagrada Leia-a para ser sábio Creia nela para estar seguro E pratique-a para ser santo Ela contém luz para dirigí-lo Alimento para assustê-lo E consolo para animá-lo A Bíblia Sagrada Santa Bíblia para mim És o meu tesouro sim Tu contens a lei de Deus E me mostra lindos céus Tu me dizes quem eu sou De onde vim, pra onde vou Tu repreendes meu falar Me exortas sem cessar Alumias os meus pés E me guias pela fé Para as fontes de amor Tu bendito Salvador És a voz dos altos céus Tu Espírito de Deus Que vigor pra alma dá Quando em aflição está Me ensinas triunfar Dentre os mortos do pecado Por tua santa letra sei Que com Cristo reinarei Eu que tão indigno sou Por tua luz ao céu eu vou Santa Bíblia para mim És o meu tesouro sim Creio eu na Bíblia Creio eu na Bíblia O livro do Senhor Pois em Jesus Cristo Nosso doce amor Todos meus pecados Apagados não Paz e gozo tenho em meu coração Creio eu na Bíblia Creio eu na Bíblia Livro de meu Deus Para minha Bíblia É o mandar do céu Mostra-me o caminho Para o lar celestial Acho eu na Bíblia Graça divina Creio eu na Bíblia Ensina-me a cantar Cantos de vitória E de almoçada Lindas melodia Lindas melodia É o cantar louvor Porque redimido Pelo sangue estou Creio eu na Bíblia Vivo de meu Deus Para minha Bíblia É o mandar do céu Mostra-me o caminho Para o lar celestial Acho eu na Bíblia Graça divina Uh, 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 uh Prometido já Todos os que buscam Vem na salvação Estas bênçãos só em Cristo Acharam Venho eu na Bíblia Vivo de meu Deus Para minha Bíblia É o mandado céu Mostra-me o caminho Para o nosso especial Acho eu na Bíblia A graça divina Vemos hoje a Bíblia Pra todo pecador Para que encontre Cristo Salvador Sinto sua vida Livre de pecar O divino livro Ele vai honrar Venho eu na Bíblia Vivo de meu Deus Para minha Bíblia É o mandado céu Mostra-me o caminho Para o nosso especial Ajo eu na Bíblia A graça divina A graça divina